Os vermelhos revelam o lado mais intenso de uma mulher. Intensifique sua paixão com a nova coleção dos vermelhos poderosos de Colestom. Nossos vermelhos mais intensos e de longa duração. Primeiro, proteja sua pele com creme para o rosto. Logo, coloque as luvas que vêm no kit. Esprema o tubo de coloração dentro do frasco aplicador e agite. Quando a mistura estiver pronta, divida o cabelo em quatro partes para aplicar a coloração mais facilmente. Comece aplicando a coloração nas raízes. Em seguida, distribua o resto da mistura em todo o cabelo de maneira uniforme. Agora, espere 40 minutos. Nossa tecnologia de vermelhos poderosos penetra profundamente e ajuda a neutralizar impurezas. Ao mesmo tempo, seu cabelo é pintado, infusionando infinitos pigmentos adicionais. Quando o tempo acabar, enxágue o cabelo cuidadosamente e aplique o tratamento Gloss Intenso para evitar que seu cabelo perca cor e dar um brilho extra. Seque, escove e arrase com seu ruivo intenso. De Colestom, a cor do amor.